Apresentar propostas para ampliar e melhorar as condições da produção agrícola nacional. Este foi um dos assuntos da reunião realizada nesta quinta-feira em Brasília entre representantes do agronegócio e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O agronegócio no Brasil responde por quase 50% das exportações, 25% dos empregos e por cerca de 20% do produto interno bruto. Segundo dados do Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio somaram 45 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2015. A soja continua liderando as exportações, seguida pelo setor de carnes, produtos da floresta e complexo sucro-alcooleiro. Apesar dos números positivos, o setor precisa superar alguns desafios nos próximos anos para continuar crescendo. A discussão da rapidez com que o Plano Safra vai para o mercado. Não a notícia, mas efetivamente que o agricultor que tem o seu cadastro, que vai ao Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, ou a instituição financeira, tenha ao tempo e à hora recursos para o custeio e também para aquelas suas demandas de investimento. O maior estímulo que o produtor tem não é só o preço, é uma questão de previsibilidade. O que é previsibilidade? Ele tem um preço mínimo realmente que funcione, que dê garantia para ele, que ele tem um mecanismo de seguro, onde ele se sinta confortável de investir, de trabalhar com sementes, de poder aplicar defensivo. Além dessas reivindicações da cadeia produtiva, outras propostas para melhorar ainda mais o desempenho da agropecuária brasileira foram apresentadas nesta quinta-feira ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Participaram da reunião 20 representantes das câmaras temáticas e setoriais do agronegócio. As câmaras foram criadas para aproximar o governo da cadeia produtiva. Elas atuam no apoio à formulação de políticas públicas para o setor. É o diálogo, é a desburocratização e buscando pontos comuns que estão aí, como já disse antes, que não se resolve e que não dependem de dinheiro, dependem de vontade política para fazer isso e nós vamos fazer. O Plano Agrícola e Pecuário 2016-2017 vai destinar 185 bilhões de reais de crédito aos produtores rurais para investimento em custeio e comercialização.